Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência Como sempre vou pedir para vocês clicar no botão vermelho e inscrever-se gratuitamente em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com conhecimento novo que é postado para você aqui no canal Inscreva-se gratuitamente aí, passe para os amigos e vamos aí sempre melhorar o nosso conhecimento da contabilidade Facebook.com.br Contabilidade TV é o nosso endereço aí no Facebook, dê um like lá São mais de 15 mil curtidas, só está faltando a sua Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 37 aí ó De acordo com NBC-TG Estrutura Conceitual Que fala sobre a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro É incorreto afirmar que Está procurando a opção errada aí Letra A fala As características qualitativas fundamentais são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade Pois tornam a informação útil, a utilidade da informação contábil financeira é melhorada Se ela for relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar Portanto, relevância e representação fidedigna são características qualitativas de melhoria A letra B já tem outra afirmação, a C e a D também Peço que vocês pausem o vídeo aí na sua residência Tentem resolver de acordo com o seu conhecimento da NBC-TG Estrutura Conceitual Daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai encontrar aí a resposta da questão Mãos à obra Pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos analisar então aqui qual que era a alternativa incorreta De cara a gente vê que é a letra A E por que a letra A estava errada? Vamos lá As características qualitativas fundamentais são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade Pois tornam a informação útil A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar Portanto, relevância e representação fidedigna são características qualitativas de melhoria Na verdade, minha gente, isso aqui são características qualitativas fundamentais As características qualitativas fundamentais são a relevância, a materialidade e a representação fidedigna E não aqui como ele diz no exercício que são as características qualitativas fundamentais Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade Não é isso, na verdade, não é comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade E sim, qualitativas fundamentais são relevância, materialidade e representação fidedigna Então a questão A estava incorreta, ela estava errada Por isso é o gabarito da questão, letra A Agora a letra B, C e D trazem informações corretas aí da NBC e TG e estrutura conceitual Vamos ler juntos aí para aprimorar o nosso conhecimento A letra B está certa e diz o seguinte A informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração Ou já tiverem tomado ciência de sua existência por outras fontes Corretíssimo a letra B Vamos analisar a letra C As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade De representação deve ser usada para retratar um fenômeno Beleza, correto também E também a letra D, corretinha, fala que a informação contábil financeira é capaz de fazer diferença nas decisões Se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos A informação contábil financeira tem valor preditivo, se puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para previser futuros resultados B, C e D estavam corretos, por isso não é o gabarito Ele procurava a incorreta, letra A Trocou aqui as características Belezinha, se ainda assim ficou alguma dúvida Mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder Solicite a postilha de contabilidade no e-mail contabilidadetv.com E até o próximo vídeo Valeu galera, Deus abençoe a sua vida Depois sem Deus não somos ninguém Fui